O que você tem a dizer sobre esse sentimento de rivalidade que existe de forma tão negativa entre alguns cosplayers? Ele falou cosplayers, mas eu coloquei cosplayers porque as vezes é mais... não vai muito de personagem, vai até pro pessoal né Bom, cara, eu não sei o que dizer, é uma coisa que tem me desanimado muito em eventos, tipo, muito mesmo Até falei pra umas meninas que eu curto, que fazem a Harley também, que eu não... cara, não dá velho Tem hora que minha vontade é desistir de fazer Harley e falar, foda-se! Mas eu gosto muito dela, então, mas eu já desisti de uma coisa Provavelmente... provavelmente vai ser muito raro de agora em diante vocês me verem em eventos usando a Harley Ou até mesmo ver em eventos, porque a gente vai dar uma reduzida por questão de tempo também e dinheiro, né? Não, mas tipo, isso eles entendem, mas assim, ver a Harley em evento, cara... Eu vou ficar só em casa fazendo a Harley, só fazendo chute, vídeo e só Rivalidade é a coisa mais idiota que tem em eventos Exatamente, isso, meu, isso me deixa muito mal, gente, muito mal, mesmo E... é isso Né? Isso aconteceu comigo, acontece com várias amigas minhas, não é só com a Harley que isso acontece, acontece com outras personagens, acontece com outras cosplayers E isso é foda, cara Nunca aconteceu comigo É que homem é mais difícil Tem, mas é mais difícil Quando tem, o homem não vê Mas, são detalhes, tipo Com ele realmente eu nunca vi isso acontecendo, mas, cara Com amigas minhas, com conhecidas nossas Sabe? Casais, às vezes até Cosplayers, cara, isso acontece de monte Aí você fala Eu desisto do mundo cosplay Ou eu mando todo mundo se foder É isso A segunda opção é melhor Pra você continuar tranquilo Sim Por isso que eu mandei todo mundo se foder Uhum E eu vou continuar fazendo a Harley Em casa Foda-se Em casa Enfim É isso Tipo, eu acho que é um sentimento que não deveria existir Porque, tipo, o mundo cosplay é pra você se divertir É Eu já falei isso nos meus vídeos, mas tudo bem Raissa Linda Raissa É isso Ah, Raissa Alves Ah, tá, olá Sim, fale coisas que nós, fãs, não sabemos de ti Pergunta Tu pensa em fazer cosplay de algum outro ou outros personagens? Daryl não vale Se sim, qual e por quê? Sim Sim Por quê? Sim E são segredos Talvez vocês logo vão descobrir É Eu vou postar na página Espero que as pessoas não me deem dislike Porque eu vou postar outros cosplayers que não tem nada a ver com a Harley É Ou tem a ver com a Harley Tipo, sei lá Porque eu sei que muita gente não gosta da minha versão dos 952 Eu acho válido E até as vezes eu não gosto Eu acho válido Porque assim, tá, ela tem uma página do cosplay dela de Harley Quinn Mas eu acho inútil você ficar criando uma página de cada cosplay seu, não? É que eu coloquei como Harley porque eu quero que vocês sempre me conheçam apesar de eu fazer outros cosplays ou não Como tia Harley É, tanto que você poderia colocar, por exemplo, uma foto dos seus outros cosplays um dia É, as vezes eu coloco aqui É difícil colocar porque eu acho que as pessoas não vão me querer ver vestida de macho Exato Isso é um problema de cada um É, tanto que a partir do Anime Friends ou sei lá quando a gente for usar cosplays novos Ela vai colocando as fotos lá Sim Vocês vão ver quais são os meus próximos cosplays ou os que eu estou fazendo É, que a gente não sabe nem quando fazer, quando vai usar A gente quer fazer cosplays diferentes Sim Mas agora quando vamos fazer, o porquê e quando vamos usar, nem a gente sabe ainda Sim Milena Fala um pouco sobre assédio em eventos Não é pergunta, mas enfim, importante, né? Concordo, eu tinha até respondido que é super importante isso Cara, desde que eu comecei eu estou vendo que há um melhoramento nos eventos Não é 100%, sempre vai ter assédio, não importa aonde Tem eventos que o pessoal abusa Tem eventos que o pessoal abusa Varia, meu, N coisas que variam Mas tipo, sobre assédio, cara É foda É, já foi assediada Você já foi assediada? Não Tapas na bunda Quando estão com assédio Amigos? Não sei, não lembro Eu estava de motoqueiro fantasma, de repente Quem? Quem? Mas faz tempo Assédio Esse tipo de coisa, meu, é um desrespeito total com o cosplayer Sim Sabe, uma coisa tipo, por exemplo Vem o cara, mãozinha Ah, pega numa cintura Beleza, ele não está encostando em nada Bumba, peito, nada Entende? Isso, beleza E com a conscientização do cosplayer Se tipo, eu chegar e falar assim Não 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 Aí tipo, a pessoa tem que respeitar Tem gente que não respeita Tem gente que já tentou me beijar Você lembra? Uhum O cara ficou branco Eu estava com a maquiagem linda, maravilhosa O branco, o cara ficou inteiro branco Ele tentou me beijar e eu falei Cê tá louco, filho Porra é essa? Eu não te dei autorização, caralho? Falou mesmo E tipo, é assim, cara Não, meu, se você pergunta antes Sabe? Uma coisa você pega na cintura Tipo, uma coisa normal É respeitosa Pegar aqui É muito respeitoso também Uhum Agora começa a pegar aqui Ali Ali embaixo Aqui Não É Só se o cosplayer deixar Que eu acho muito difícil Mas geralmente Quando você a pega É um lugar mais Tipo, posso encostar Tipo, aqui na sua costela Aí o cosplayer fala Pode Aí você fala Ok Aí depois você vai embora Agora você pegar sem conscientização Sem conscientização do Sem a Permissão Sem a permissão do cosplayer Isso é sacanagem Existe muito assédio Tanto masculino Quanto feminino Pra tanto Tipo, com mulher Quanto homem Você entendeu o que eu quis dizer? Deu pra entender Deu Eu não repeti duas vezes Foi tipo Entenderam? Eu espero que sim Então é isso, cara Eu acho Um fato de respeito E sinceramente Tipo, acho que até Sem estar com cosplay Acontece isso Nesses eventos Então, gente Tomem cuidado E quem Gostar de pegar em Mulheres de um jeito Que não pode E homens Também Respeito Seus puto É isso aí Próximo Próximo Next Vamos lá Como a Harley Eu não me permitia E eu vi um Robin Atravessando a rua Estou falando resumidamente Porque eu já falei isso No outro vídeo Um Robin atravessando a rua Eu falei É isso que eu quero Aí eu fui pesquisar Eu vi que existia um cosplay de Harley E eu falei Eu quero Aí eu fui fazendo E foi isso Enfim Resumidamente Obrigado Muito obrigada Pelo elogio De verdade Vinicius Ai meu Deus Estou com mania de fazer isso É bom de ouvir É muito bom Porque tipo É como se Como que eu vou falar Você está ganhando reconhecimento pelo que você faz Com amor Então tipo Meu A gente faz cosplay pela diversão Pra gente se sentir melhor Sim E a pessoa vai lá e reconhece E fala Ô bom trabalho Na verdade não é nem pra Eu não Assim Você se sente melhor com cosplay cara Tipo Não tem nem como É Mas eu faço porque eu gosto muito da personagem É muito bom tipo Poder me soltar nos eventos com ela É um dos principais motivos que eu tenho Tipo Porque eu consigo Eu consigo me soltar totalmente com a Harley Tipo o meu lado Eu Harley Entendeu Até agora O único cosplay que eu consegui me soltar completamente Foi o Motocan Fantasma mesmo Sim Nem o Coringa me fez Fez eu me soltar tanto quanto eu deveria Porque É meio pesado Também Mini Enfim Animal de estimação favorito e time do coração favorito Ela não colocou favorito no time do coração Mas eu coloquei favorito Porque eu achei que Não sei Me deu bug Ahn Animal de estimação favorito Minha dog que não está aqui Cadê Cadê Ela está lá na sala Depois eu pego E É que ela está muito feia também Cortaram pelo dela Está parecendo um rato É E Time do coração Cara Eu não torço para nenhum time De verdade Assim Eu falo que eu torço para o Corinthians Porque Minha família toda torce E Eu acho que tipo Se eu sentar e ver que é um tipo O jogo do Corinthians Só se eu sentar na sala Estiver passando Eu ver que é um jogo do Corinthians Eu vou torcer para o Corinthians Mas assim Tipo De resto Eu não acompanho nada Eu não gosto muito de futebol E é isso ai Ai me mandaram Eu não sei falar o nome desse rapaz Mas me mandaram Desculpa sem querer ofender Ser mal educado Abusado Ou qualquer outra coisa Que possa vir a parecer pejorativa Mas você liga Se tornou o wallpaper do meu iPad Seu cosplay é foda Parabéns Obrigada Cuidado hein rapaz Cuidado hein Ai ta com ciú Prossiga Ai teve uma pessoa que virou E falou Perguntou Perguntou não Mandou no ask assim Vou dar deslike na sua página Por dois motivos Um Depois que começou a ficar mais popular Ficou arrogante e cheia de si Dois A página ta largada Ok Sim eu até agradeço você dar deslike na minha página Porque Cara eu não to obrigando ninguém a gostar do que eu faço Das coisas que eu posto E etc Mas Para me defender Eu só sou arrogante Com pessoas que são arrogantes comigo Ou interesseiras Ou que tipo Tentam pisar em mim De algum jeito que eu interprete isso Se eu fui arrogante com algum de vocês Que tipo Eu respondi já E Foi Assim Sem lógica me desculpem Não foi intenção É Quem Me conhece ao vivo Sabe que eu não sou arrogante Pelo contrário Eu sou até animada demais É É É É Mas só com quem Realmente Eu sinto que gosta de mim Porque eu acho que assim É Eu sou educada Até certo ponto Eu sou meio seca Com pessoas que não merecem Porque eu não Vou ficar sendo falsa né gente Tipo Desculpa É É Se vocês queriam que eu fosse falsa E tipo Fosse amorzinho com todo mundo Mas É isso Tipo Obrigada por dar deslike Porque realmente você não é obrigado a gostar Você não é obrigado a seguir Se você sente nojo de mim Vou fazer o que? Me desculpe por isso Não foi intenção Eu acho Na verdade aqui eu não posso falar Você vai estar em anônimo Eu não sei De repente você foi uma das pessoas que veio E tipo Foi arrogante comigo Ou simplesmente veio perguntar Como que faz alguma coisa Eu deixei no vácuo Cara Eu não faço por mal cara Ó As pessoas que eu deixo no vácuo Pessoas arrogantes Arrogantes Pessoas que tentam pisar em mim Pessoas que tentam me usar E pessoas que me cantam Se necessariamente São esses tipos de pessoas que eu deixo no vácuo Se eu deixei outras pessoas no vácuo Foi sem querer mesmo Porque eu sou muito esquecida E preguiçosa pra responder E preguiçosa Exatamente É Na verdade eu peguei um trauma Por causa de cosplayers Rivalidades entre cosplayers Eu peguei um trauma e parei de responder Tipo Praticamente todo mundo Acho que a única pessoa que eu respondo é ele Tem gente que eu demoro 3 dias pra responder Sempre que eu fico online o dia inteiro É Mas é isso É E eu parei também de aceitar as pessoas Na minha No meu perfil pessoal Porque tem gente que vai na minha página Descobre meu perfil pessoal E vai lá Uiii Vamos adicionar ela Só que eu não aceito Porque Meu Todas as pessoas que eu aceitei Tipo até Não todas Mas tipo 80% das pessoas que eu aceitei Que eram na minha página Eu aceitei Não falam comigo direito Não perguntam como eu estou E aquela história de sempre Agora é questão de regra né A gente só Inclusive eu estou adaptando essa regra A gente só aceita a pessoa no Facebook Se a gente realmente conhece aquela pessoa Se a gente viu essa pessoa Ao vivo Ao vivo No evento Seja onde for Ah beleza eu conheço Eu vou adicionar Agora É... aceitar a solicitação de amizade de alguém que você nunca viu Pra quê? Desnecessário Pra ter uma pessoa mais largada lá no perfil Sim Então me desculpem as pessoas que vão me adicionar alguma coisa assim Se eu não aceitar ou deixar lá Entendam Falem comigo pela minha página Eu respondo Juro que eu respondo Mas falem comigo pela minha página De verdade Que é mais fácil Eu acho que é isso E... deixa eu ver o que mais Você nem responde mais aqui Isso no ESC Não eu não respondo mesmo Foi sem querer Eu vou responder agora elas Mas eu vou colocar tipo Sei lá Não vou responder agora Eu vou responder quando o vídeo sair Eu vou colocar o link do vídeo Algumas eu vou responder agora Né? Principalmente essa pessoa que tipo Falou que deu deslike na minha página É... na verdade eu vou responder todas Aí tipo no final sei lá mano Espero que vocês assistam o vídeo Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... mandem mais perguntas Se vocês querem o Tia Harley3 Curta as páginas aí Uuuu Que estão na descrição Pessoal Aqui você não modifica Aqui Ou lá Sei lá onde tiver espaço Fica no meio Aqui? Não Aqui? Isso Então é isso aí gente É... né Eu vou tentar entrar mais no ESC Me mandem mais perguntas pro lá Que aí... e se vocês mandarem perguntas E quiserem que estejam no próximo vídeo da Tia Harley3 Vocês me avisam na própria ESC Tipo façam a pergunta Aí depois façam o tracinho E coloquem Quero minha pergunta na... no seu vídeo Ou Tia Harley responde Tipo alguma coisa assim Só pra eu saber que vocês querem que eu responda no próximo vídeo É isso aí gente Beijos Tchau Tão bruxante Tchau 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 Tchau